Alfa Brinca Olá! Você já deve me conhecer, não é mesmo? Eu sou a Manuela. Hoje estou aqui em casa e quero contar para vocês sobre as responsabilidades que eu tenho aqui. Todos os dias, depois de acordar, eu tiro meu pijama e deixo ele dobrado em cima dessa cadeira. Aí eu arrumo a minha cama. Ela não fica tão bonita quanto quando a minha mãe arruma. Mas eu procuro fazer o meu melhor. Depois eu vou para a cozinha tomar café da manhã. Quando eu chego na cozinha, já está tudo pronto. Enquanto eu tomo o café da manhã, vejo minha mãe de um lado para o outro, organizando as coisas dela para ir trabalhar. Nós já combinamos que depois de eu terminar de comer e beber, eu levo meu pratinho e o copo para a pia. Ah! E eu procuro deixar a mesa limpa também. É que às vezes as casquinhas do pão se espalham pela mesa toda. Eu não sei como isso acontece. Eu estudo na escola do Iperrosa, na parte da manhã. Quando eu volto para casa, a primeira coisa que eu faço é tirar meu uniforme. Antes eu não fazia isso e já ia direto almoçar, porque eu estava com muita fome. Mas quase sempre eu deixava cair um pouco de comida nele. Aí minha mãe ficava brava comigo, porque ela sempre pede para eu tirar o uniforme antes de comer. Às vezes a gente quer fazer as coisas muito rápido, né gente? E não houve o que nos pediram para fazer. Aí dá tudo errado. Depois de tirar o uniforme, vou rapidinho para a cozinha. O almoço já está na mesa. Minha mãe deixa a comida pronta. E o meu irmão mais velho só esquenta para a gente. Para não deixar meu irmão fazer tudo sozinho, depois que terminamos de comer, eu ajudo ele a colocar os pratos e os copos na mesa. Eu ainda não lavo a louça, porque eu não alcanço a pia. E tenho um pouco de medo também de quebrar algum prato ou copo de vidro, sabe? Mas quando eu crescer um pouquinho mais, eu vou lavar sim. Eu adoro mexer com água. Ah, mas só quando a água não está muito fria, né? Na parte da tarde, eu brinco com as minhas bonecas. Eu invento muitas histórias. Às vezes, elas são minhas filhas. Às vezes, são as minhas amigas. E de vez em quando, elas são até as minhas alunas. Uma coisa que eu não gosto muito de fazer é de guardar minhas bonecas depois da brincadeira. É que eu passo muito tempo inventando histórias, montando a casinha, a escolinha, e acabo ficando cansada. Mas toda vez que eu deixo as minhas bonecas jogadas por aí, alguém tem que juntar elas. E quase sempre, eu levo uma bronca por isso. Porque se as bonecas são minhas, eu que tenho que cuidar delas, né? Minha mãe já disse muitas vezes pra mim que a gente tem que cuidar do que gosta. E que se eu cuidar bem das minhas bonecas, elas nunca vão estragar. E eu quero ficar com elas a minha vida toda. Eu amo as minhas bonecas. Uma outra coisa que eu tenho que fazer é a minha lição de casa. Tá bom, eu vou dizer a verdade. Às vezes, dá uma preguicinha de fazer lição de casa. Mas é importante fazer, não é mesmo? Eu lembro do que a professora ensinou na aula e isso me ajuda a aprender bastante coisa. À noite, eu costumo tomar banho antes do jantar. O jantar é a minha refeição preferida, porque a minha família está toda junta pra comer. Assim como no almoço, depois de terminar, eu ajudo a levar os pratos e os copos para a pia. Ah, uma coisa que eu esqueci de contar pra vocês é que depois do almoço e do jantar, eu escovo os dentes. E depois, eu assisto um pouquinho de televisão e já fico com sono. Agora, eu vou dormir e descansar, porque amanhã vai começar tudo de novo. Inscreva-se no canal Alfa Brinca. Até a próxima. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau.